Então galera, como vocês viram aí, essa S10 que chegou no guincho pra gente A gente já fez toda a parte de reparação de bombas, bicos, a parte de limpeza e decarbonização do sistema E vai concluir e verificar se esse veículo vai ou não funcionar Então se você tem uma S10 nesse modelo e tá precisando de fazer esse tipo de serviço Já sabe onde levar, vem pra cá pra ponto de vista